Música 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 Olá galera, me chamo Leo Flore, sou brasileiro e amo dançar. Eu danço, porque a dança pra mim é a única maneira em que eu posso expressar todos os meus sentimentos sem fazer mal ao próximo. E por isso, eu recomendo a dança e recomendo também o grande festival que acontecerá do dia 20 ao dia 22 de fevereiro em São Petersburgo. Esse festival se chama Mama África. Espero todos vocês lá. Aqui abaixo, estão todas as informações que vocês precisam. Espero todos vocês lá. Um grande abraço. Música Música Mamá África A minha mãe É mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mamá África A minha mãe É mãe solteira É mãe solteira Música Música Música